4 horas e 12 minutos, vamos agora abrir o exclusiva desta terça-feira, tivemos na semana passada no dia 13 de outubro, já estamos aqui para trazer informações para vocês, hoje eleições 2022 à direita no Amazonas e na região norte do país. Lembrando que comigo sempre a jornalista Rosiane Carvalho, mãe, amiga, também está aqui para trazer informações, hoje nós temos dois convidados, o ex-superintendente da SUFRAMA, coronel Alfredo Menezes, e também o pesquisador, professor Afrânio Soares, da Action Pesquisas, que nos faz companhia de forma virtual. Obrigada, professor, pela companhia. Primeiramente a vocês, boa tarde, a gente dá seguimento aqui ainda do tema eleições, porque afinal, no dia 30 teremos o segundo turno das eleições. Rosiane Carvalho, boa tarde. Oi, Thaís, boa tarde, olá para todo mundo que acompanha o exclusiva, e nós estamos fazendo aqui uma maratona de exclusivas especiais pós-eleição para poder entender direitinho os vários ângulos desse cenário que as urnas no primeiro turno trouxeram para o Estado do Amazonas. Hoje a gente vai ampliar um pouquinho mais o nosso campo de visão e muito bem acompanhadas com o nome mais votado da direita, é um nome mais fortalecido, não é uma anonimidade dentre os políticos, ele sabe disso e é polêmico, mas está aqui com a gente hoje o coronel Menezes, que saiu muito bem votado, 52% dos votos válidos em Manaus, e também o professor Afrânio, como você anunciou. Então, primeiramente, boa tarde, coronel Menezes. Muito boa tarde, Rosiane, boa tarde, Thaís, boa tarde, professor Afrânio. Um prazer muito grande estar aqui no exclusiva, eleições, e à disposição de vocês para a gente bater essa bola aí, vamos ver o que nós temos aí de novidades, eu tenho certeza que o assunto vai ser muito agradável. Professor Afrânio Soares. Muito boa tarde, boa tarde, Rosiane, boa tarde, Thaís, boa tarde ao meu amigo coronel Menezes, parabéns pela performance na eleição, afinal de contas, foram 737 mil votos obtidos, e isso não é para qualquer um. Chegou muito perto de ser senador da República com méritos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu quero começar registrando que o professor Afrânio cantou essa bola na eleição passada, aqui na Band News, ele falava sobre a expressiva, o carisma que tinha o presidente Bolsonaro dentro dos eleitores em Manaus, e ele dizendo, um aceno do presidente Bolsonaro deu essa votação de 100 mil na época da prefeitura de Manaus para o coronel Menezes. Em três meses, em três meses. Em três meses, era um desconhecido. Se o presidente vier abraçar o Menezes, aparecer de público e disser, ele é o meu candidato, isso pode explodir. E o que aconteceu dois anos depois, não foi isso, professor Afrânio? Foi isso, isso era mais do que previsível, uma vez que o coronel realmente é ligado ao presidente, não é uma fabricação, digamos assim, de um personagem, ele realmente é, conviveu, tem o respeito do presidente, a admiração e o canal aberto com ele, uma vez que é perfeitamente compreensível para os eleitores do presidente, entenderem essa aproximação entre o coronel e o próprio presidente. Agora, antes de a gente entrar em definitivo no assunto, que é a perspectiva da direita no Amazonas, em Manaus, na região norte, trazendo alguns dados aqui, eu queria primeiro ouvir do coronel Menezes, com toda essa possibilidade realmente de votação e a presença do presidente aqui, as pesquisas que o senhor também tinha acesso, de bastidores, o senhor esperava ir tão longe, numa votação tão expressiva em Manaus e sair com grandes possibilidades para a próxima eleição? Rosiane, sendo bem honesto contigo e eu tenho que ser comigo também, eu não esperava tamanha votação. Eu, até porque as pesquisas, aquelas que a gente podia ter acesso, elas estavam segurando exatamente esses números, isso é o meu ponto de vista. E os números que a gente tinha, o pessoal sempre trabalhava assim, eu quebrei algumas, no meu entendimento, quebrei algumas barreiras, saí um pouco da minha casca, do meu mundo. O pessoal sempre dizia, não, o Menezes é amigo do presidente, o Menezes é amigo do presidente. E não me permitiam, a não ser já no final ali, e eu também trabalhei muito nisso, colocando o meu capital intelectual e o meu capital acadêmico para que a população do estado do Amazonas, e principalmente, como você falou, da cidade de Manaus, pudesse me conhecer. Ontem mesmo eu estava com uma pessoa, ela falou assim, olha, eu vim saber que você é amazonense agora, para mim você era de fora. Então, eu quero te dizer que a votação em Manaus, a gente, eu, esperava na faixa de 350 mil votos, 370, eu já falei isso em off, não posso negar. E aí veio 544 mil votos, ou seja, praticamente 52%. Um amigo meu me falou que nenhum candidato ao Senado teve uma votação tão expressiva, acima de 50%, que nós fomos o primeiro candidato a atingir isso. Então, eu acho que eu tenho que agradecer ao estado do Amazonas, principalmente ao Irmã Nauaras, que me honraram e aumentaram ainda mais a minha confiança, e minha responsável, perdão, que aumentaram ainda mais a minha responsabilidade. É possível, Coronel, que agora as pessoas que votaram no senhor estão em busca de saber quem é o senhor, e é o momento que elas vão lhe conhecer um pouco melhor, prestar ainda mais atenção para o que o senhor fala, como o senhor se posiciona a respeito da cidade, do estado. Professor Afrânio, a votação, o percentual, eu queria insistir, eu ouvi o senhor também nesse início, 51,77%. Claro que cada eleição é eleição, contexto, cada disputa tem as suas nuances, mas se fosse esta uma disputa para a Prefeitura de Manaus, também majoritária, ele estava eleito em primeiro turno? Se essa fosse a votação do Coronel Menezes para uma disputa majoritária para a Prefeitura de Manaus, ele seria o prefeito no primeiro turno, porque para você conseguir pleno êxito e ganhar uma eleição no primeiro turno, você precisa ter 50% dos votos e mais um voto. Então, isso aí foi alcançado, não é mais 1%, é mais 1 voto. Isso aí foi alcançado pelo Coronel com bastante amplitude nessa eleição, para outro cargo, evidentemente. Mas eu ainda queria chamar a atenção, Coronel, que o senhor teve quase 200 mil votos no interior. Não sei se o seu comitê já parou um pouquinho para mapear e para avaliar isso, mas eu achei, assim, algo muito bom, se o senhor me permite colocar, porque... Partindo da premissa, Flânio, que há dois anos atrás, quando nós saímos da Prefeitura, o nosso capital político no interior era 0%, então, em dois anos, essa votação que nós tivemos, pelo nosso cálculo, atingiu 20%. Agora, ninguém consegue uma eleição tão expressiva no interior sem uma base. Governador, ajudou o senhor? Não, eu... Essa base não veio do governo. Não veio do governo. Ele não ajudou o senhor na eleição? Não, 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 não. É diferente. Estou respondendo, falando outra coisa. Você está me perguntando uma coisa, eu estou dizendo outra. Então, se o senhor quiser explicar por que são diferentes as questões? Não, sim, são diferentes, sim. Eu acho que essa votação do interior, no meu ponto de vista, ela foi construída em alguns segmentos, ao longo dos 15 ou 17 meses que eu passei no interior, trabalhando, tá? Com relação a essa parte aí do... Então, o que aconteceu? Tem alguns segmentos que eles rumam com o presidente. Por exemplo, o segmento das igrejas, o segmento ali, por exemplo, CDL, empresários. Esses segmentos puxaram a nossa votação no interior. Eu vou ser muito franco contigo. Eu não vou dizer que o governo, o governador, você perguntou o governo, o governador me ajudou. É, pode ser que sim, mas a maioria dos prefeitos, que estavam, inclusive, com o governador, não estavam comigo. Os 62 prefeitos dos municípios estavam, todos eles, com o senador Amaziz. Isso daí é líquido e certo. Então, tinha prefeitos que estavam com o governador e que não estavam comigo. Ou seja, nenhum estava comigo. Então, não foi essa ajuda institucional. O governo me ajudou de outras formas, mas não essa. O senhor quer comentar, professor, essa circunstância de uma votação tão expressiva, que é expressiva também no interior. Ninguém esperava que o coronel tivesse esse tipo de votação no interior do Estado. Eu acho que, olha, tem que dar razão, pelo menos em grande parte aí, o que o coronel está colocando, quanto à questão dos prefeitos e lideranças no interior estarem, se não na totalidade, certamente na imensa maioria, apoiando a candidatura do senador Omar Aziz. Mas eu acredito, assim, que o governo tenha sido útil na sua campanha, coronel, na logística. Com certeza. É o que eu falei. Há visitado um número grande de municípios em um espaço de tempo mais curto, uma vez que o senhor chegou a acompanhar a comitiva do governador em diversos municípios. Não que ele tenha pedido voto para o senhor ou convencido prefeitos a trabalhar, digamos assim, com o senhor. Mas acho que essa proximidade também, de certa forma, ele colocou mais próximo com o povo do interior. A sua leitura está perfeita. É exatamente isso aí. Olha, mas eu percebo uma dinâmica diferente nos prefeitos do interior nessa eleição. Eles não fecharam com um político só. A gente viu uma movimentação de divisão de base. A gente mesmo falou na semana passada, lá na TV Norte, teve prefeito que foi para um lado, o vice para o outro, e eles tiveram que se virar, porque havia ali muitos compromissos. Mas isso para cargos proporcionais, não para o majoritário. O majoritário ficou muito claro. Eu visitei com o governador a maioria dos prefeitos nos últimos 30 dias, e a gente estava no palanque, o prefeito dizendo, meu candidato é o Omar. Aí o governador ia falar e falava, olha, o nosso candidato para a coligação é o coronel Menezes. Entendi. O senhor passou esse constrangimento com alguns prefeitos? Não, o constrangimento não, essa foi a realidade em todo o interior do Estado. Eu sabia que isso ia acontecer. O senhor destaca algum prefeito que o senhor acha que manteve uma boa relação e que é um início de caminhada para esse seu mandato de senador? Eu quero ser... Ou para essa sua liderança na direita? Eu quero ser muito pontual, pontual não, eu quero ser genérico e dizer que todos os prefeitos me trataram com muita cordialidade. Eu não vou... E nenhum foi deselegante comigo. Um ou outro fez uma gracinha melhor, falando do Lula, do Omar, mas, de uma maneira geral, todos me receberam muito bem. Entendeu? Então, eu não posso falar nada aqui. Ou seja, dentro do lado, assim, cordial, institucional. Entendeu? Não teve nada, nenhum, nenhuma, nada que eu pudesse aqui colocar de negativo. Essa aqui é a realidade. Ali estava se tratando de apoio, e o apoio foi explícito. Muito bem. Colocando, rapidamente, Rosa, posso contar uma situação? Colocando em um contexto mais nacional, coronel, com esse apoio do presidente no interior, o senhor acha que teve também alguma repercussão, algum reflexo a respeito da sua votação no interior do Estado? Mas você coloca sobre que prisma? A transferência? É, a transferência de votos do presidente nesta ajuda, no apoio. Bem, claro que sim, porque, como eu falei, tem determinados segmentos que são sempre favoráveis ao presidente. Mas esses segmentos, nós já estávamos trabalhando nesse um ano e meio de trabalho, ou seja, desde março de 2021 até setembro de 2022, a gente vinha já trabalhando nesse segmento. esse segmento, esses segmentos, eles mesmos, a iniciativa, olha bem, eu não tinha base. A base eram essas pessoas, e elas, a partir delas, dessa liderança, iam construindo outras pessoas, trazendo aqueles bolsonaristas, aquelas pessoas que têm as mesmas causas do presidente. Então, com certeza, ajudou bastante. Muito bem. Agora a gente vai ampliar um pouquinho essa visão sobre a direita. A gente colocou aqui um símbolo muito grande, que é a votação do coronel Menezes. É importante para ele, mas ela também demonstra a força dessa direita, do eleitorado, uma consolidação da direita. E um eleitorado no Amazonas que, por muito tempo, deu votações e vitórias massivas para a esquerda. O professor Afrânio sabe bem desse histórico. A Thais tem uma leitura aqui, um resumo, sobre a votação da direita na região norte. Ela vai compartilhar aqui com a gente. E, na sequência, eu queria que vocês comentassem um pouco. Os eleitores da Amazônia deram a maioria de suas vagas na Câmara Federal para partidos de centro e direita. MDB, PL, União Brasil, Republicanos, pegaram as maiores fatias de vagas da região norte e do Mato Grosso. O MDB foi ocupar 17 das 73 vagas de deputado federal desses estados. E a vantagem da sigla também veio para o Pará, que reelegeu o MDB, Stelder Barbalho, ao governo do estado. O segundo lugar de êxito na região é dividido entre o PL, do presidente Bolsonaro, e do União Brasil, com 15 federais cada. E a gente também tem o resumo do PL e União Brasil, que foram os que mais elegeram os senadores na Amazônia. Amazônia, dois cada um, abocanhando mais de 50% das vagas. As três siglas aparecem entre as que atuaram em votações no Congresso, com a maior contundência, contra os direitos dos povos originários, de acordo com o levantamento publicado no Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI, em setembro de 2022. Os dados analisaram as votações entre os anos de 2012 e 2021. São partidos que têm uma pauta muito alinhada ao que defende a direita. Esse aqui foi um recorte que a Thais trouxe, de uma matéria que falava a respeito de PLs e projetos que têm a ver com direitos indígenas. Mas o início do número que ela traz é muito expressivo, professor, em relação à Câmara dos Deputados, em relação ao Senado, em relação também aos governos estaduais. Houve um avanço inequívoco em relação a essa direita na região norte e também nessa predileção do eleitorado. Eu queria começar agora pelo professor Frano e depois a gente ouve o coronel Menezes. Rosiane, eu não consegui te ouvir, infelizmente. O áudio saiu muito picotado. O senhor ouviu... Consegui ver a Thais também. Agora que estou ouvindo a tua voz. Eu vou repetir aqui, a Thais vai repetir, só os números da votação, para o professor Frano ouvir e na sequência eu comento. MDB, PL, União Brasil e republicanos pegaram as maiores fatias das vagas na região norte. O MDB ocupará 17 das 73 vagas de deputado federal desses estados. E a vantagem também veio para o Pará, que reelegeu o Hélder Barbalho ao governo do Estado. O segundo lugar de êxito na região é dividido entre o PL, do presidente Bolsonaro, e também o União Brasil. Terão 15 federais cada. E aí a gente tem o PL e o União Brasil entre os que elegeram mais senadores na Amazônia. Dois cada um. E eles ficaram com 50% das vagas da região norte da Amazônia, Mato Grosso, considerando além dos estados da região norte, o Mato Grosso também. E é isso. São três siglas que estão aí na liderança de vagas. As outras ficaram lá ali dos partidos de centro, que funcionam bem como base, independente de quem estiver no poder. E esse é o resultado dos estados da região norte e Mato Grosso. Como é que o senhor vê essa dinâmica do eleitorado da direita nesta região, professor? Eu vejo como um parlamento que representa mais a direita, realmente. Porque vocês citaram os partidos e o nosso ouvinte percebeu que a esquerda não consta nessa lista. Os partidos de esquerda que antes eram a maioria, ou pelo menos estavam entre os dois com maiores bancadas, o PT principalmente, ele não tem representação mais do Amazonas e provavelmente só deve ter no Pará. No restante dos estados da região norte, a esquerda desapareceu. E no resto do país, se nós considerarmos os partidos e candidatos de direita, de fato, e mais os de centro-direita, que são apoiadores do governo federal, do presidente Bolsonaro, nós vamos ter uma legislatura com mais de 70% aí, ou pelo menos o próximo disso aí, de parlamentares de direita ou com tendência de centro para a direita, com toda certeza. Isso é um... Isso, se o presidente Bolsonaro se reeleger, vai ser muito bom para o governo dele. Porque se o presidente Bolsonaro, por um acaso, não se eleger e se eleger o ex-presidente Lula, essa vai ser uma oposição muito forte a um eventual governo Lula. Então, eu vejo isso, eu vejo essa situação do norte como uma representação bastante fidedigna do que aconteceu no restante do país. Olha, o PT elegeu dois deputados federais e os dois no Pará. Teve uma coligação ali, uma que favorecia a proximidade do MDB, do Helder Barbalho, que puxou bastante parlamentares também para o MDB ali, a eleição do Helder Barbalho. E o PT... Provavelmente em nenhum outro estado houveram parlamentares do PCdo B. É, não em nenhum do PCdo B, ao contrário, eles perderam, né, a deputada lá do Acre, a Perpétua Almeida, a Vanessa vinha com a possibilidade de eleger com o Zé Ricardo, mas nem o Zé Ricardo se elegeu aqui no Amazonas, a gente conhece bem essa conjuntura. E de Senado, o PT elegeu um senador no Pará também. Sim. Só o Pará aqui, que... Puxou aí a esquerda. Complementares do PT ou de esquerda. O restante na região norte não elegeu nenhum. Agora sim, aqui no Amazonas houve a eleição do senador Omar Aziz, derrotando o coronel Menezes, pelo PSD, não é o partido de esquerda, mas ele funciona hoje como uma base dessa campanha, né, do apoiamento à esquerda ao presidente Lula. Isso foi uma... Aliás, essa foi, assim, uma vitória também... Do mesmo jeito que a gente destaca a votação do coronel Menezes, a importância desses votos dele, o quanto ele se fortaleceu, a vitória... Isso torna ainda maiúscula, ainda maior a vitória do senador Omar Aziz, nesse contexto do apoio do presidente Bolsonaro, né? É verdade. Tivemos o senador Omar Aziz, num embate, assim, sensacional, com o coronel Menezes, até o último minuto. Mas, mesmo assim, se nós pegarmos a bancada como um todo nacional, essa próxima legislatura, nós teremos no Senado nomes como Sérgio Moro, nós teremos o nosso astronauta Marcos Pontes, nós teremos a ministra Damares Alves, nós teremos, enfim... Tereza Cristina, general Mourão... Isso, general Mourão... Na Câmara Federal, o general Pazuello, que também é daqui, morou aqui... Não sei se o Pazuello é amazonense, mas ele, se não foi... Carioca. Quase isso. Carioca, mas a família toda é daqui. Declare indígena. Ele morou aqui durante muito tempo. Eu conheci o Pazuello no Colégio Militar, inclusive. Enfim, uma bancada muito próxima, realmente, do... Uma bancada muito próxima, realmente, do governo atual. Coronel, o senhor acha que essa votação expressiva da direita, ela tem a ver apenas com os lindos olhos do presidente Bolsonaro, quer dizer, essa empatia que este eleitorado aqui tem com ele, ou tem a ver também com a aliança que ele firmou com os comandantes das máquinas na região norte, que tem uma força tremenda para eleger a si próprios e aos seus proporcionais. As alianças, o Rosi, é uma combinação, mas essas alianças foram fruto exatamente do apoio que o presidente tinha dado a eles para que eles pudessem chegar nesses postos, né? Vamos colocar assim, por exemplo, o presidente participou da eleição do governador aqui de Rondônia. No segundo turno, né? Estamos falando de 2018, né? Rondônia, lá no Acre, com o Gladson. Aqui o próprio Wilson Lima, quando estava no segundo turno, apoiou o presidente, o denário lá em Roraima. Então, agora, estamos tendo exatamente o troco de todo esse trabalho que foi feito. Eu diria assim, não é por causa dos lindos olhos azuis do presidente, mas das causas que ele defende, das bandeiras que ele levanta, dos valores que ele tem defendido. Eu acho que a população está buscando o resgate disso também, esse é o meu ponto de vista. Como é que a gente entende essas causas do presidente, que vão criando essa interseção com o que o eleitorado tem, nas seguintes perspectivas, as causas dele têm sido muito polêmicas em relação ao que chama a atenção do mundo nesta região, que é o meio ambiente e a questão indígena. Não é exatamente a causa do presidente, a causa dele é a pátria, a bandeira, a família. O que acontece? A gente tem uma quantidade de pessoas de concentração, de conservadores em Manaus, em outros estados da região norte, Boa Vista, né? O que o senhor vê, professor Afano, nesse sentido? Eu vejo o presidente em si, ele tem uma parte da nação que o apoia integralmente, outra parte que não. Eu acho que hoje nós estamos divididos, a esquerda e a direita, não necessariamente com essa conotação, mas eu acho que está claro, talvez para todos, que existe sim uma divisão, existe um vestir a camisa, um tomar um partido, até uma intolerância entre um bloco versus o outro. Eu não vejo isso como o fim do mundo, mas também não é o melhor dos prognósticos. A gente precisa saber conviver com os diferentes, conviver com as diversidades também. Mas eu ainda acho que a Amazônia vai ter um tratamento mais, digamos assim, ecologicamente sustentado. Eu acho que o povo daqui espera que tenha, por parte do governo federal, um tratamento mais voltado, mais ambientalmente sustentável, mais valorizado a causa. Eu não sei se o coronel concorda com isso, mas é o que eu vejo na opinião pública, ser debatido aqui, ser incompreendido aqui. Mas não é isso que faz com que o presidente não tenha em Manaus seus 54% da votação. Entenderam? Então, isso não necessariamente inviabiliza aqui, por esse motivo, de qualquer maneira, o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, mas eu acredito que parte de uma rejeição que ele tem aqui possa ser em função disso. Entendi. O senhor quer acrescentar aí a sua visão a respeito desse eleitorado? Se identificou com o presidente e avança? Inclusive o interior, como tem a sua demonstração. Não, eu concordo, concordo com o professor. E aí, Rose, eu vou só ratificar o que você falou. Quando eu falei de bandeiras e valores que o presidente tem defendido, eu não necessariamente, eu falei de valores. Valores é exatamente Deus, Pátria, Família, liberdade, essa parte mais conservadora dele. Que, no nosso entendimento, nos últimos 25 anos, estava um pouco deixado de lado. Ele veio com esse resgate, colocar bandeira, falar de família e tal. É nesse sentido, e não de bandeiras governamentais, como você muito bem colocou, parte da questão indígena e tal, essa outra parte. Muito bem. Olha, eu vou passar rapidamente pelos estados, professor, que aí o senhor vai, podendo, o coronavírus também, por favor, sintam a vontade de comentar os números. Vamos começar aqui pelo Pará, que a gente falou, que lá foi eleito o Hélder Barbalho, com 70,41% dos votos. E lá no Pará, o Lula, 52,22% dos votos, e o presidente Bolsonaro, 40,22%. A gente tem um mapa para colocar na tela dessa votação? Bom, e aí a gente tem aqui, olha o mapa aí, mostrando o resultado, né, na região norte. Bom, aí nós tivemos no Acre, o Gladysson Cameli, reeleito, com 56,75% dos votos. O Jorge Viana foi em segundo lugar, com 24,21%, muito abaixo, né, quer dizer, a gente teve um governador do PP, da direita, aliado do presidente Bolsonaro, eleito em primeiro turno, né, Thaís? Você quer colocar aqui o Amapá? Está conseguindo enxergar, né? O Clécio do Solidariedade, e aí ele teve um apoio de todos os lados ali, né, da direita, da esquerda, com 53,67% dos votos lá no Amapá. Bom, eu não tenho aqui o recorte da presidência da República, mas eu acho que ele ficou bem empatado, né, no Amapá, professor? Não sei se eu tenho esses dados. Ah, tem aqui, olha, 45,67% o Lula teve, e Bolsonaro 43,41%. É bem parelho, como vocês gostam de usar essa expressão aqui. Bom, em Roraima foi realmente uma vitória muito mais expressiva do presidente Bolsonaro, ele recebeu 69,57% dos votos. Denário, Denário. É, para o Bolsonaro isso, Lula 23,05%, e lá o governador se reelegeu, aliado também do presidente, Antônio Denário, do PP, 56,47%. Eu só não entendi porque o PL não foi para a coligação dele. Não, é, bem, ali foi uma coisa à parte, mas eu quero dizer uma coisa. Vamos ser bem francos, todo mundo falava e acreditava que lá seria o senador ou o governador seria a Azurita ou o nosso, como é que é o senador que estava concorrendo? O Jucá. O Jucá. O Senado, né? Todo mundo falando, disse e tal, e o Denário foi lá e mostrou força e foi eleito e conseguiu eleger exatamente o Irã, que foi o senador da coligação. Sim, e assim, eu acho até que essa capacidade do Jucá de articulação, mesmo fora do mandato, pelo MDB que levou o PL para a coligação dele, né? Mas não foi o suficiente para encarar ali. E a disputa foi acirrada lá, né? Porque o Jucá, eles têm uma máquina municipal e têm uma tradição ali de votação, né? Mas, pelo que me consta, Rose, lá o candidato do presidente era o Irã. Ele chegou a declarar alguma coisa, o presidente? Bem, eu não sei que eu não vivi aquele momento, mas pelo que eu pude, assim, acompanhar. Se eu pudesse só dar uma opinião, se vocês me permitirem. Eu acho que a eleição para presidente, nesse ano especificamente, ela foi o driver. Ou seja, ela foi o que dirigiu não só as campanhas, mas também uma boa parte dos resultados que tiveram uma convergência, digamos assim. Onde o candidato do presidente, onde o presidente, aliás, foi mais votado, o candidato do presidente também acabava sendo. Isso eu falo não só nos estados, mas também nas metrópoles. E vice-versa também. Onde o Lula, porque a seleção para presidente foi, desde o princípio, polarizada. Houve muito pouco espaço para outros candidatos. Então, eu vejo, desde o momento em que houve essa polarização na eleição presidencial, os estados e a eleição para governo dos estados e até do Senado, como foi o caso aqui também, com o coronel Mendes como protagonista também, acompanhou essa mesma tendência. Nós falávamos algumas vezes, aí mesmo na rádio, sobre esse papel de driver da eleição presidencial. Eu acho que se confirmou com o resultado que a gente está vendo aí, não só aqui no Amazonas, mas também nos estados. Vamos seguir aqui, colocando os números de Rondônia e Tocantins. A Tata vai dar para a gente agora. O presidente Bolsonaro teve 69,36%, 64,36% e Lula acumulou 28,98%. E Tocantins, os números são Lula, 50,40% e Bolsonaro, 44%. Pouco perto, pouco aproximado lá, mas Rondônia... Rondônia, o coronel Marcos, que é o governador também, era do antigo PSL, juntamente com o Denário e o Brasil, então todos eles... O opositor dele é aliado do presidente também, que é o Marcos Rogério, que foi também destaque ali na CPI. Se eu não me engano, também o presidente estava com apoio com o coronel Marcos. Certo. O senhor quer comentar, Tocantins? Lá em Tocantins... Agora em Tocantins, não, em Tocantins já não faz parte do... Só para dar para vocês os números, em Tocantins, o governador que foi eleito, Wanderlei Barbosa, do Republicanos, que é da base do presidente, 58,14%. O segundo foi do PL, o Ronaldo Dimas. Pois é, 22,50%. E o do PT, o Paulo Mourão, teve só 10,64%. Bem atrás, né, professor? O senhor quer comentar esse cenário, Rondônia também? Olha, Rondônia, vamos só colocar um... Esse cenário foi permeado aí pelo... do Tocantins, no caso, foi um cenário onde os candidatos eram... A maior parte dos candidatos, inclusive dos candidatos com densidade, eram da base do governo, do governo federal. Sobrou para o PT 10,64% para o Paulo Mourão, que era o candidato do PT. Já o Lula teve quatro vezes mais, desculpa, teve cinco vezes mais, praticamente, votos do que o Paulo para governador. O Lula teve no Tocantins 50,40%. Então, essa foi uma eleição que não se confirmou a essa mesma tendência, digamos assim. Mas acho que é um dos poucos locais com essa não confirmação. Aí, vamos passar aqui para o Mato Grosso. A gente está colocando os estados que compõem a Amazônia, né, porque é um contexto aqui que está relacionado também com esse debate no Amazonas, inclusive internacionalmente, exatamente. O que é data, tá, Mato Grosso? Para a presidente, o Bolsonaro, 59,84% e o Lula, 34,39%. Esse foi o resultado da votação para a presidente. E lá, o Mauro Mendes, do União Brasil, 68,45% dos votos. Governador. É, contra, é, o segundo colocado. 16,41% da Márcia Pinheiro, do PV. Menor, né? Muito menor, 16,41%. A gente tem aqui, por fim, deixa eu ver aqui, o Amazonas, só para dar o resultado, para registrar também. Vamos lá. Vai lá, Tata, pode ir. Lula, 49,58% e o Bolsonaro, 42,80%. Aí é o mapa. É, o governador Wilson Lima, 40,82% e 20,99% Eduardo Braga. E aí, o mapa do estado do Amazonas, a vitória de Lula e de Bolsonaro por municípios. Professor, pode ficar à vontade para comentar. Não, então, é uma supremacia muito maior do Lula entre os 62 municípios, né? Do estado do Amazonas, mas isso já era esperado. O interior, principalmente, se não me engano, só a Puí, que tem uma tradição mais de direita. Perfeito. Mais bolsonarista, né? No caso, que é o que representa a direita. E o restante dos municípios, fora a capital Manaus, com uma tendência maior de esquerda. Só que houveram também vários dos municípios onde o estado foi mais equilibrado. Claro que ainda existe, por exemplo, na Calha do Baixo, Amazonas, Marintins, Maués, são municípios importantes e são municípios com tendência de esquerda. Itacoatiara também. Até prefeitos de partidos de esquerda já assumiram lá pelo voto nesses municípios. também confirmaram essa tradição, a tradição da esquerda ganhar. Só para vocês terem uma ideia, quem ganhou nas eleições de 2018 no Senado, em Parintins e Maués, entre todos os candidatos naquele momento aptos, eram duas vagas, foi a Vanessa Graziotin, lá em Parintins e Maués. Então, só por esse exemplo se percebe a vocação mais esquerdista desses municípios da Calha do Baixo, Amazonas. Mas a Calha do Madeira, principalmente o sul do Amazonas, que está mais colado ali com Rondônia ou com Mato Grosso, tem até um local, os locais, eu acho, não sei, o Coronel visitou, com certeza, esses ali, esse de azul aí embaixo é Apuí, né? É Apuí, mas tem lá em Guajará, Guajará também, é Guajará. É, Guajará é azul também, está lá na porta. Guajará também ali no campo. Quer dizer, foram poucos os locais. Esse azul mais claro que está ali embaixo do mapa... Boca do Acre. O resultado foi mais apertado lá. Boca do Acre. Os locais. E por esse motivo, a cor está menos intensa, né? Mas a maior parte do mapa do Amazonas está vermelho, então confirma essa vocação, essa tendência do município ser, dos municípios do interior serem mais focados na esquerda. Muito bem. Olha, chegou uma pergunta aqui do Jadir, do PT, em relação à votação em Manaus, que Manaus é um, no território parece menor, e é menor mesmo no território, mas concentra mais da metade dos eleitores do Estado do Amazonas, e por isso essa diferença menor, essa proximidade da votação dos dois candidatos à presidência da República, especialmente. Então, ele lembra, Bolsonaro teve quase 70% dos votos em Manaus em 2018, agora encolheu quase 20% na capital. O que levou a isso? Essa é a pergunta que vocês estão falando. Mas isso daí, não, só para, em 2018, no primeiro turno, aí o professor Afroni me confirma. Na realidade, no segundo turno, Bolsonaro saiu com 67%, mas no, estou falando em 2018, mas no primeiro turno, a votação foi similar à que ele teve agora. O senhor pode até verificar e puxar. É a mesma coisa. Qual é a diferença aí, professor? O que aconteceu? No primeiro turno, em Manaus, foram 53,55% agora, nessa eleição. Eu estou puxando aqui em 2018, Bolsonaro. Foi nessa faixa aí, se não me engano, 56%. Foi similar. É até preciso, próximo disso, eu estou puxando aqui, só para ilustrar a nossa conversa, certamente foi, foi, foi bastante expressiva. E, eu imagino que... Enquanto o professor procura, eu vou ouvir um pouquinho o coronel Menezes. O que o senhor acha da diferença do voto? O que justifica isso? Não, é, para mim está igual, praticamente, ao que teve em 2018. Por isso que eu estou te falando, no primeiro turno, tanto é que, eu conversando com o presidente, eu falei, presidente, a gente vai brigar agora, estou falando agora, para chegar no mesmo número de 2018, que é 67%, 70% aqui na capital. Estou falando de capital, né? Então, foi por isso, porque eu tenho quase acertado. Foi, no estado, foi 43,48%. Não, em Manaus, Manaus, estamos falando de Manaus. Só em Manaus, só na capital. Pode continuar, coronel. A votação do presidente Bolsonaro, naquela ocasião, lhe digo em um segundinho só. Abrindo a tela, professor Afrânio, craque dos números. Mas... Foi 57,30%. É o que eu estou falando, a faixa de 57,30% no primeiro turno, é a mesma coisa. Foi de 620.178 votos. Enquanto o Fernando Haddad, do PT, teve 22,91%, isso em Manaus, falando de Manaus, equivalente a 247.946. Lembrando que, naquela ocasião, o Ciro Gomes teve 8,80% dos votos, quase 100 mil votos. Deu 95.210 votos, naquela ocasião. Então, o presidente, que teve 620 mil, nessa eleição, na eleição de 2022, ele teve a mesma coisa, 622. Teve 2 mil votos a mais, inclusive, é que aumentou o eleitorado. Primeiro turno. Isso. O senhor acha que essa é uma comparação mais correta de ser feita? Primeiro turno com o primeiro turno? Sim, e segundo turno também, o objetivo é chegar a 70%. O senhor concorda aí, professor Afrânio? Eu acho que é uma possibilidade, apesar do, coronel, o contexto ser um pouco diferente, eu acho assim que... Vamos esperar para ver, mas o contexto de agora, existe um núcleo duro de resistência que não é mais aquele núcleo duro só contrário ao PT. Eu acho que pode ser que seja um pouco diferente, mas o primeiro turno confirmou o primeiro turno da última eleição. Vamos ver se o segundo turno confirma o segundo turno da última eleição também. O que eu tinha comentado com ele, o Afrânio, era exatamente que nós tínhamos como meta chegarmos a 65%, ou seja, um crescimento de 10% em relação ao primeiro turno, ou seja, como objetivo, e aí é que nós estamos perseguindo isso aqui na capital. Concordo com o que você colocou também, os fatores desse momento são diferentes daquele de quatro anos atrás. Muito bem, a gente tem aqui uma participação do capitão Alberto Neto, que também teve uma expressiva votação pela direita, se reelegeu o deputado federal. Vamos ouvir o áudio? Pode soltar, Tiago. Está executando, Tiago? É, Rose, daqui a pouquinho a gente vai tentar colocar... Estamos conversando com o presidente. Pois é, eu vou soltar um bastidor aqui, professor Afrânio, ouvintes. O coronel Menezes está recebendo no ar aqui mensagem do presidente Bolsonaro. Será que ele não responde uma pergunta nossa? Não há, coronel? Consegue aí para a gente fazer essa interlocução? O que ele acha da votação dele aqui em Manaus? Ele está brigando, ele está lá em Juiz de Fora, em Montes Claros. Então, ele estava trocando aqui a mensagem comigo, por exemplo, naquela hora que eu estava conversando aqui. Olho no peixe, outro no gato. E ouvindo que ele está me mandando aqui. Mas é isso. Isso é só uma demonstração do que a gente sempre falou no ar, dessa proximidade do presidente, com o coronel Menezes, contato constante dos dois e que se revelou nesse apoio que o presidente deu para o coronel Menezes durante a campanha aqui em Manaus. A gente já tem o áudio? Vou tentar colocar aqui. Boa tarde, meus amigos da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, nosso pesquisador, professor Afrânio Soares. Boa tarde, coronel Menezes. É um prazer estar falando com todos vocês. Deixar aqui meu comentário. Dizer que a direita saiu muito fortalecida dessas eleições. Falta muito pouco para a gente fechar o fortalecimento completo com a vitória do nosso presidente Bolsonaro. O Congresso, hoje é um Congresso centro-direita. Só o partido do presidente, o PL, que é o meu partido, que é o partido do coronel Menezes, nós fizemos 99 deputados federais. É a maior bancada do Congresso. Isso já mostra uma tendência no nosso país, uma tendência aqui no Estado. Eu fui o segundo deputado mais votado do pleito, também já mostrando uma grande força. O coronel Menezes teve uma votação muito expressiva. E aqui na capital ele teve 51% dos votos. Então, metade, mais da metade da população manauara votou no candidato de direita. Isso mostra muita força. Acredito que nós estamos formando um grupo com uma nova mentalidade, uma mentalidade de realmente de livre mercado, de melhorar o ambiente de negócio da nossa cidade, do nosso Estado, atrair novos investimentos. Nós acreditamos nesse grande potencial que tem o Estado do Amazonas, o nosso país, em se tornar uma das grandes economias do mundo. Para isso, a gente tem que continuar no rumo certo, que é o rumo da direita. Muito bem. Essa participação do capitão Alberto Neto, que teve também uma expressiva votação. O coronel Menezes está compartilhando alguns dados para mim aqui, em relação a essa votação. Na Câmara dos Deputados, foram 99 deputados eleitos pelo PL, 57 pelo União Brasil, isso aí já contando o país inteiro. 47 pelos progressistas, que é o PP, 39 eleitos pelos republicanos, 12 eleitos pelo Podemos, 6 eleitos pelo Avante, 4 eleitos pelo Cidadania. Vocês estão contando o Avante aqui com o presidente, que um dos principais opositores do presidente agora é aquele deputado lá de Minas, esqueci agora o nome dele, Janones, que está fazendo um terror na internet, no Twitter. Senadores? É, nos senadores, vamos lá. 14 senadores. Pô, se me dá licença um minutinho, a gente vai se despedir agora dos nossos ouvintes que acompanham pela rádio. E quem quiser pode continuar conosco no canal da Band News no YouTube. E continua aqui, a gente vai continuar mais um tempinho para a gente fechar esse assunto da direita no Amazonas. Então, aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia aqui no Estúdio C da Band News nesta tarde de terça-feira. Agora sim, vamos aos números dos senadores. Vamos continuar com quem acompanha aqui pelo YouTube. Então, 14 senadores eleitos pelo PL, 11 senadores pelo PSD, 10 senadores pelo MDB, 10 senadores pelo União Brasil, 9 senadores pelo PT, 6 senadores pelo Podemos, 6 senadores pelo PP, 4 senadores pelo PSDB, 3 senadores do PDT, 3 senadores do Republicanos e 1 senador para o Cidadania, 1 para o PROS, 1 para o PSB, 1 PSC e 1 para a rede. Isso é um dado geral que o Coronel Inês compartilhou aqui com a gente. É interessante, Rose, e só para fechar, dos senadores, é a primeira vez desde esse processo de redemocratização, desde 86, que o MDB perde a maioria no Senado. Só para a informação. MDB sempre muito fortalecido e tem a ver também com essa votação na região Norte e Nordeste, não é, professor Afrânio? Sim, com certeza. A configuração, como eu disse, da nova legislatura, ela está... Eu nunca vi antes. Vamos ser bem específicos aqui, bem sinceros. E mostra que o país ainda tem uma grande massa, vou chamar assim, massa conservadora, mais de direita, do que a de esquerda. E nós vimos esse crescimento, há duas décadas atrás, na esquerda, né? Vimos do lado contrário. E os militantes, inclusive, de direita, eram mais tímidos, menos expostos. Hoje a gente vê a militância de direita tão aberta, tão explícita, digamos assim, quanto os de esquerda. E com o advento aí das redes sociais, esse embate passou a ser mais às vistas, né? De todos. Eu queria cumprimentar aqui o deputado capitão Alberto Neto, parabenizado pelos 144 mil votos que ele teve. Parabéns, capitão. E a gente... O senhor foi sensacional aí, né? Nessa eleição. Eu queria deixar essa oportunidade aí. Muito bem, eu também dei parabéns pela votação dele e, oportunamente, nós vamos entrevistar os eleitos, sim, assim que a gente consolidar esse quadro geral dessa eleição de primeiro turno. A gente tem uma pergunta de ouvinte, mandou um áudio, tá no ponto? Vou solicitar o meu telefone celular ali, que é o meu auxiliar. Mundo Neto. Mas, olha, antes disso, então, eu vou ler aqui. Nós temos a participação do Japa, o Anderson. Japa está dizendo, olha, Lula teve muito mais votos que a Dade. A Dade teve 25%, daí, segundo turno, 70% Bolsonaro. Agora, Lula teve 48%, não vai se repetir os 70%. Lula teria de perder 20% dos votos no primeiro turno. Isso é um dado também que não é de torcedor. Ele estava tentando fazer uma conta aqui, né? Que é uma expressão aqui. Deixa eu ver quem mais manda mensagem. O Jonas tem uma pergunta aqui, nosso ouvinte, sempre acompanhando a coluna de política exclusiva. Ele diz, olha, tem muita gente evangélica, inclusive, pegando vídeos do Lula, fora de contexto, divulgando para defender contra o Bolsonaro. A direita não podia usar propostas em defesa da família, ao invés de mentir para atacar adversários? Essa é a pergunta do Jonas. Vamos lá. Tem aí que tratar a participação do senhor Raimundo Neto? Não. Não conseguiu. Não conseguiu colocar? Eu posso colocar aqui? Sem problema? De botar o áudio? Solicita o meu telefone, Ju, por favor. A gente só não pode colocar palavrão no ar. Está tudo tranquilo de botar o áudio? Posso colocar, Juju? Pronto. Então, vamos botar o áudio. O senhor Raimundo Neto, não deixa a gente uma palavrão, não, pelo que eu conheço. É um ouvinte aqui antigo nosso também. Vamos lá. Júlio, boa tarde. Eu estou ouvindo a entrevista de você aí com o Menezes e o professor Afrânio. Eu gostaria de uma pergunta, se possível. Eu sei que é difícil, mas se possível. Eu soube, extraocialmente lógico, que governo do Estado e governo federal depositaram um número assustadores financeiros para os prefeitos dos municípios. Sempre na informação do candidato amigo do presidente. Eu pergunto, em caso de derrota do presidente, com que dinheiro o coronel Menezes fará uma campanha para a prefeitura municipal de Manaus? Ainda mais dizendo que passou um ano, praticamente, nos interiores trabalhando. Trabalhando com dinheiro de quem? E fazendo o que no interior? Ele terá esse recurso para aguentar um ano de campanha sem estar vinculado ao amigo do presidente? Eu pergunto. Eu vou tentar fazer três... Eu acho que vi três perguntas aqui, coronel. Se o senhor quiser comentar, até é bom para esclarecer o ouvinte, outras pessoas. Eu penso que ele quer saber como é que o senhor bancou as suas idas ao interior do Estado, no período de campanha e fora de campanha. Como pretende manter uma estrutura de circulação para se tornar um nome viável. E ele faz alguma pergunta de... Eu imagino que seja o convênio, porque ele falou que foi depositado recursos do governo, fazendo uma transferência, um pedido de apoiamento ao senhor. O senhor disse que não recebeu apoio do governador nesse sentido. Mas, se o senhor quiser falar novamente... Deixa eu colocar... Ô, Nath, obrigado pela tua pergunta e é bom para a gente esclarecer. Você falou que o governo federal colocou recursos aqui para a campanha do amigo do presidente. Eu não recebi absolutamente nada. Então, deixando bem claro isso para você. E com relação a... Que eu coloquei que a partir de março do ano de 2021, eu comecei a visitar alguns municípios do interior, sim. E visitei com recursos próprios e alguns apoiadores que o presidente tem, pessoas que chegavam e falavam, olha, eu vou te ajudar nisso ou naquilo. Então, por isso que eu falei aqui que teve municípios que eu fui uma vez só, claro. E depois, em campanha, eu fechei esses municípios com o governador, que estava em campanha. Então, a gente também foi com ele. Foi basicamente dessa maneira. Eu não fiquei, Nath, deixando bem claro para você, um ano inteiro trabalhando no interior. Não, não foi isso que aconteceu. Nós tivemos nesse período de março de 2021 até setembro, que terminou 30 de setembro a campanha. Nós fomos algumas vezes ao interior, pontuais, ia, passava um dia, dois, voltava. É exatamente isso. O resto nós ficamos na capital, claro. E com relação ao futuro que você perguntou, eu quero dizer que até o dia 30 de outubro, nós estamos focados na reeleição do presidente. Assim, sendo e esperando que ele seja reeleito, a gente vai verificar qual é a vontade do povo, do partido e uma série de conjuntura para ver o que faremos com o nosso futuro político. Olha, coronel, eu também estou recebendo mensagens, cumprimentando o senhor, de pessoas que se identificam, outras que não estão se identificando, de ouvintes, dando parabéns e dizendo que contaram no senhor também. A Thais tem uma pergunta que tem a ver com o comentário do ouvinte do Jonas sobre igrejas evangélicas. A respeito de episódios que a gente tem visto de intolerância religiosa. E foi uma pergunta que um ouvinte mandou quando a gente disparou o card, lá no WhatsApp, eu não tenho o nome dele exatamente, mas falava a respeito de aceitação. Em caso da direita perder na presidência, como será o respeito com relação à intolerância religiosa? Eu não vejo, eu, da minha percepção, eu não vejo nenhuma intolerância religiosa no Brasil como um todo, e muito menos no estado do Amazonas. Isso é uma, eu acho que ele está equivocado na maneira como ele coloca. Intolerância religiosa a gente vê em outros países. Vamos lá para a Irlanda, vamos lá para o Reino Unido como um todo, a gente vê aquilo ali, a intolerância religiosa de séculos. Aqui não, nós não temos isso. Eu, particularmente, não vejo isso, e não tenho nem como comentar. Posso dar a minha opinião pessoal, é que não vejo a parte religiosa nesse sentido. Eu vejo que o segmento religioso, sim, tem um alinhamento muito grande com a direita, com o presidente. Eu falo, o cristão como um todo, muitos padres, muitos pastores, bispos, apóstolos, alinhados com as pautas. Muitos dirigentes espíritas também. Muitos dirigentes espíritas, é verdade, eu tive agora recentemente com alguns, então, não vejo nada de intolerância religiosa no nosso país. Coronel, mas houve, assim, de forma incontestável também, um avanço nas campanhas, no uso das campanhas, desse voto religioso, da atuação dos pastores, a gente viu o presidente muito presente em eventos religiosos, até católicos, e movimentando tudo isso, e, de certa maneira, algumas pessoas que estão muito tocadas por esse momento de campanha, que fanatiza, que apaixona, enfim, elas acabaram tendo algumas condutas que chegou até a preocupar a campanha do presidente, porque ia prejudicá-lo lá em Aparecida, por exemplo. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que deve misturar ou não deve? O senhor teve apoio de muitas pessoas? Não, claro, claro. Eu quero colocar uma coisa para você. Uma coisa é a percepção da população que tem sobre essa polarização, outra coisa é a nossa percepção que nós estamos dentro da polarização. Eu vou usar o último debate. Todo mundo pensava que, no último debate, naquele formato que foi feito, o Bolsonaro ia dar um tapão no Lula, o Lula ia dar um tapão no Bolsonaro, e ali o que nós vimos é realmente o que acontece. É um respeito por duas figuras, um presidente, outro ex-presidente, pessoas que têm ideias divergentes, mas se respeitam. Então, chegaram próximo um do outro, riram, trocaram, trocaram uns olhares ali de afagos que a gente pôde entender a mensagem, mas não de agressão. Então, às vezes, as pessoas extremistas, porque o extremo não é bom, o que é bom é o equilíbrio, elas extrapolam naquelas ideias que elas defendem. Então, são segmentos que são, no meu entendimento, exceção dentro desse processo. Então, não se consideram uma pessoa extremista dentro dessa direita, da extrema direita? Longe disso, você pode falar disso, que a gente está... Sempre tivemos aqui, eu com todos os jornalistas do Estado do Amazonas, sempre tratei todo mundo com muito respeito, e também tive esse respeito por parte de todos os jornalistas. Se eu fosse extremista, eu nunca dei nenhuma entrevista em que eu pudesse alterar meu tom de voz ou partir por algum atrito ou xingamento com qualquer membro da imprensa. E assim eu tenho me mantido. Agora, os meus opositores falam, não, Menezes é duro, Menezes é isso, Menezes é aquilo que na realidade não é. Quando a pessoa convive com a gente, vê que realmente não é. Nós somos firmes, sim, de posicionamento com relação às ideias, mas nós respeitamos todas as pessoas. Eu vou muito além. Nós militares, na nossa formação, nós fomos exatamente tabulados, mentoreados, para convivermos com diferenças, e isso nós sabemos fazer. Tem essas nuances, né, professor Afrânio, na extrema direita, aqui no Estado do Amazonas, o coronel Menezes falou, e tem sim, muito fundo de verdade. a truculência e a falas agressivas, inclusive com jornalistas, por políticos tradicionais do Amazonas, e isso já foi feito de público várias vezes. A gente percebeu, o coronel, apesar de uma formação militar, ele fez todo um exercício, esforçou para manter essa comunicação em outro tom, ele não se esforçou para ser alguém que tinha uma linha de agressividade com jornalistas. Isso é um dado que a gente percebeu ao longo desse período que ele foi se construindo politicamente. E como ele, há outros nomes que estão nesse componente da extrema direita, mas tem outro tipo de relação em várias situações, embora defendam algumas bandeiras que são colocadas de vez ou outra pelo presidente que são bem extremadas. Eu posso citar o delegado Pablo, que não se reelegeu, mas o delegado Pericles, na Assembleia Legislativa, eu não consigo ver ele como um extremista de extrema direita e tal, embora ele tenha feito algumas defesas de bandeiras nesse período todo, até a pandemia, de algumas questões muito polêmicas. Como é que o senhor vê essas nuances aí, professor Afrânio, na extrema direita? Eu vejo uma migração também de representantes, mas a maioria dos representantes da direita, até a extrema direita, vamos colocar assim, conseguiram se reeleger. Há exceções, como você bem colocou, do delegado Pablo, que respondia pelo PSL. Eu acho que o problema do Pablo foi mais uma questão de partido. Ele tinha o PSL, depois que houve a fusão com o União Brasil, acho que ficou um pouco sem espaço lá. E a proximidade dele com o governador, talvez outros fossem mais próximos, deixaram esse espaço mais restrito ainda. E ele teve 40 e poucos mil votos, enquanto na última eleição teve 150 mil. Então, acredito que ele, fora de uma outra exceção, que não me vem à cabeça agora, foram poucas os parlamentares de direita que não se reelegeram. Lembrando que a Câmara Federal, ela teve uma renovação de 50%. Entraram, na verdade, entraram o Falco e o Júnior, que era a base de apoio do presidente. Entrou o Amon, que o Amon não é nem oposição nem situação, no caso, mas talvez esteja mais alinhado à situação do que de oposição. Acredito que sim. Nós tivemos, além dos que eu mencionei agora, nós tivemos também a entrada do, como deputado federal, Saulo Viana, Silas, Saulo, Adail e Adail Filho. E o Filho. E o Adail. E o Adail Filho. Também não dá para dizer que é fora da base de governo. Eu estou aqui até olhando os votos de 2022. Ele falou no Pablo. Olha, o Pablo teve em Manaus, coronel, muito poucos votos. Ele teve só 19.849 votos. E aqui foi a base dele em 2018. Foi a base, a maior votação dele em 2018 foi na capital. Em 2018. É. Não, aqui eu estou com a base de dados aberta, de Manaus. O Pablo, federal do Brasil, teve 19.849 votos em Manaus, desculpa, e no Estado como um todo, 43.521. Sim. Ou seja, bem menos do que aqueles 150 e poucos mil que o fez deputado, deputado federal mais votado na ocasião em Manaus. O mesmo caso do Zé Ricardo também, que não se elegeu, com uma votação inferior a 100 mil, 100 mil... 87 mil a do Zé Ricardo, 87. Mas em Manaus ele teve 68 mil, quando ele teve 130 na última eleição em Manaus. É verdade. No total teve 89 mil. Agora, o problema do Zé Ricardo foi que o PT, PV e PCdoB não conseguiram alcançar 80% do quociente eleitoral. Se tivesse alcançado, ele seria deputado reeleito. E aí o Adair e o filho não teriam entrado. O mesmo caso do Cidadania com o PSDB, o Amon, puxou mais um deputado. Só que o Israel Paulaí não tinha 20% do quociente eleitoral. Por isso, não assumiu a vaga. Então, essas nuances, elas dão uma justificada um pouco melhor aí nessa reconfiguração da Câmara Federal. Nós tivemos metade nova e metade que conservou o seu mandato. Destaque com o capitão Alberto Neto, como eu disse, teve 109 mil, 888 votos em Manaus. Essa votação ele já tinha tido na última eleição. Mas ele trouxe 40 mil, 38 mil votos do interior. Essa foi a novidade. Ele alcançou 147 mil votos no geral. O Alberto Neto ficou como o segundo mais votado. O Alberto Neto desde cedo escolheu a aliança com o Wilson Lima. O Pablo ficou flutuando, ficou com o Eduardo Braga. E quando foi para a União Brasil, já penso que algumas coisas já tinham bem se dividido, se consolidado nesse campo aí dos apoiamentos. E o apoio da máquina é realmente algo de muita força, muito impacto. Eu tenho uma perguntinha aqui que chegou no nosso YouTube, é do Fato Amazônico. A sua votação, Coronel Menezes, foi expressiva aqui na capital amazonense. A gente falou mais de 50% dos votos válidos e credenciar a Prefeitura de Manaus. O senhor é candidato, apesar de hoje integrar o grupo de Wilson, onde está Davi Almeida? E a minha pergunta é, como é exclusiva, a gente quer, é claro, uma exclusiva. O senhor é pré-candidato, Coronel Menezes? Não, Thais, eu vou ser franco com você. Não é uma resposta política, é uma resposta do Menezes mesmo. Eu, a gente está focado mesmo, hoje eu tive várias reuniões, essa semana e hoje, nesse processo de reeleição do presidente, porque eu entendo que qualquer que seja o resultado, será assim, 51-49. Então, tudo é possível. E para qualquer planejamento que a gente tenha, futuro, planejamento ou decisão com relação a ser isso ou aquilo, passa pela essa definição do dia 30 de outubro. Então, eu não quero apressar esse processo e quero dizer que, depois do dia 31, o Rosi, Thais, você pode me chamar, que aí eu vou ter um posicionamento. Muito, muito direto. Agora, eu quero te falar uma coisa, se você me permitir, professor Afrânio aí, que eu quero também escutá-lo. Eu quero dizer assim, eu sou noviço nesse negócio, eu aprendi muito agora no Senado, me reinventei como pessoa, porque ser político não fazia parte da minha expectativa de vida, não fazia parte do ser político. Então, eu tive que me reinventar também, principalmente nos últimos 4, 5 meses. Eu me reinventei, para me adaptar a esse jogo político. Quero dizer para você o seguinte, me candidatei à Prefeitura, pé da bruta. Tive uma votação, as pesquisas diziam que era 3%, nós tivemos 12%. Passaram-se dois anos, fomos para o Senado. Porque o presidente falou, vá para a Prefeitura. Aí o presidente falou, depois da Prefeitura, você é o meu candidato ao Senado. E eu, quando falei, ninguém acreditou em mim. E aí, a gente foi, saiu o candidato ao Senado, o presidente colocou. E agora, quando terminou essa eleição, agora, que foi semana passada, vamos colocar dessa maneira, eu não conversei com o presidente sobre esse assunto, não conversei com ninguém, nem mesmo comigo mesmo. Mas as pessoas estão falando exatamente isso que você está me perguntando. Você foi lesado, você, nós estamos indignados, o resultado deveria ser outro. Venha para a Prefeitura, você vai vencer, nós estamos com você. Então, se a voz do povo for a voz de Deus, vamos esperar o que acontece dentro de outubro e depois vamos conversar. O senhor acha que foi lesado? Olha, Rose, eu vou te dizer assim, lesado no sentido, lato senso da palavra, eu acho que sim. Sabe por quê? Porque não é a primeira vez que isso acontece, aconteceu isso em 2018 no interior. Então, quando a gente fala lesado, não é que eu fui roubado, eu fui lesado. Tem uma série de fatores que concorreram para isso no interior do Estado. Eu acho que nós... São os apoiamentos. Os seus adversários, se pudessem, também não tinham deixado o Bolsonaro apoiar o senhor. Não, eu sei, mas eu não falo só de apoiamento, eu falo de especificidades de alguns locais, entendeu? Eu acho que, às vezes, são regiões inóspitas, que o próprio Estado não tem condição de exercer uma severa ou nem que seja uma superficial vigilância com relação ao processo eleitoral no sentido macro dele. Eu acho que algumas coisas precisam ser melhoradas. E eu até dei uma entrevista, eu vou falar aqui publicamente novamente. Eu acho que, independente de apoiamentos, não estou falando de apoiamentos, eu estou falando de sistema. A gente tem que rever isso daí. Por quê? É a segunda vez que acontece a mesma coisa. Chega 95% do processo, aí quando começam a chegar as urnas do interior, começa a haver uma mudança. Eu não estou dizendo que é no desenrolar, não. Mas sim lá, na essência. Instrução. No apoiamento, que o senhor fala, né? No apoiamento dos prefeitos, na força das máquinas, e que isso dependeu de custo de articulação política. Não, não, não. Eu vou ser bem direto. Eu vou ser bem direto. É no contexto da operacionalização da votação desses municípios, principalmente do Alto, Solimões e Rio Negro. A operacionalização do senhor está abatando em dúvida o sistema eleitoral? Não, 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 não. Eu estou colocando assim. Não é em dúvida o sistema eleitoral, não estou falando isso não. E não tenho, disso daí eu não tenho nem como discutir, tá? Porque eu não tenho prova, não tenho nada. Mas eu falo o seguinte. De uma maior fiscalização por parte. Suspeita de compra de votos. É, é isso aí. Entendi. Olha, eu sei que a gente avançou bastante, está ótima a conversa, mas eu preciso encerrar. Ah, mas eu não vou encerrar, claro, antes de ouvir a sua opinião sobre a agora, a mais recente declaração do prefeito Davi Almeida, mudou o tom em relação ao presidente, declarou o apoio dele ao presidente Bolsonaro nesse segundo turno, como também Arthur Virgílio Neto, que são cotados também como nomes possíveis para essa disputa da Prefeitura de Manaus. Como é que o senhor vê essa movimentação aí na direita? Eu vejo muito positiva, tanto a do Davi quanto a do Arthur, ontem, né? É porque esse é o momento da gente, até falei, isso de ciscar para dentro. Todo apoio é bem-vindo, no sentido que seja para o 22. Eu vou até além, viu, professor Afrânio? Por exemplo, eu tenho muita amizade, carinho, respeito pelo Zé Ricardo, uma pessoa fantástica, né? A gente se cruzou várias vezes aí na campanha, o professor Sinésio. Então, se eles quiserem também nos apoiar, o apoio deles para o 22 será muito bem-vindo. Presidente Bolsonaro? Até agora, claro! É 22! Olha, o Zé Ricardo não fez o L no voto no dia da eleição, né? Agora ele já mudou um pouquinho a cabeça dele, talvez. O senhor quer comentar aí, professor Afrânio, também isso? Não, então, eu acho que o Coraléu é um potencial pré-candidato. Não sei se foi isso que eu entendi as suas palavras, ou subentendi das suas palavras, coronel, mas acho que o senhor é um potencialíssimo pré-candidato a prefeito de Manaus em 2024. Daqui para lá, muita água vai rolar, mas acho que o senhor sai fortalecido, muito fortalecido dessa eleição e não vejo como o seu nome possa ser descartado, pelo menos de um tabuleiro. Muito obrigado! Obrigado, professor, pela sua palavra, pela confiança também, porque, como a Rose falou, o senhor foi o primeiro, ao término da eleição da Prefeitura, a dizer que nós teríamos uma votação expressiva agora, isso aconteceu, eu sei que o senhor é um técnico renomado, tem o meu respeito, e não só o meu, como o da sociedade amazonense em geral. Nós estamos buscando alianças, né? Nós temos aí, claro, o Fausto Júnior no nosso time, o Alberto, temos aí o apoio de segmentos evangélicos, temos aí o Silas, o Dan, agora a doutora Débora nesse processo, temos o Amon nesse processo conosco. Então, nós estamos orbitando, aí você falou de direita, eu quero abrir essa direita mesmo. Eu vejo, professor, aí eu coloco a sua reflexão, esse movimento que está acontecendo no Brasil todo, no Amazonas também, da gente se desvincular um pouco dessa nossa liderança, dessa, não é, dessa liderança antiga da política e agora dar espaço para novos outsiders, novos entrantes. Tem aí o Amon, tem a Débora, tem o Dan, tem aí também outros deputados novos que chegaram, estaduais, né? Que, com certeza, vão fazer história daqui para frente. Na política e na idade também. Na política e na idade. Então, olha, a gente passou um pouquinho a mais, a gente ia ficar 15 minutos depois de encerrar na rádio, aqui no podcast, não ficamos mais um pouco, mas valeu super a pena. Porque, com certeza, amanhã, essa parte, essa última parte, a gente vai tratar na coluna de política da Band News Difusora. Eu queria agradecer a presença do Coronel Menezes, mais uma vez, parabenizar pela votação, agradecer a disponibilidade do professor Afrânio, sempre com a sua credibilidade e muito assertivo, dando opinião muito relacionada com os números, com a experiência dele. E a nossa companhia aqui da Thais e a produção da Band News que nos ajudou a colocar o programa no ar. Muito obrigada. Quatro horas e... Agora, cinco horas, na verdade. Estou acostumada às quatro, mas cinco horas e vinte e cinco minutos. Obrigada mais uma vez, Rose, Coronel Menezes, Afrânio Soares. Teremos outros exclusivos até antes do segundo turno das eleições, onde tudo vai acontecer. Vamos ter sobre a esquerda e já antecipa a participação de Jerombe Zerra e Zé Disseu para falar sobre a condição da esquerda no Amazonas e na região norte. Então, vocês, nossos ouvintes, estão convidados a acompanhar mais uma vez. Muito obrigada. E a gente se encontra amanhã aqui no Estúdio C, novamente, aqui da Band News Difusora FM. Obrigada. Obrigada.